O projeto é patrocinado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Cultura, pela ICTSI Rio, Lanza, Metrô, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS, e com o apoio do Instituto Invepar. Lembrando que essa atividade tem fins educativos. Então, a gente começa com a perna direita atrás, e aí, em seguida, com o braço. Depois, a gente vai caminhar. Um, dois, abriu a perna direita, mão direita embaixo, subiu, desceu. O braço escorrega, o braço direito, o braço esquerdo, o braço direito, o braço esquerdo, o braço esquerdo, o braço esquerdo, o braço direita, o braço direita, apontando o cotovelo para cima, e a perna esquerda. A perna esquerda, o contrário, o contrário, oito vezes. Foi oito vezes, a gente vai girar, cabeça olhando para cima, os braços abertos. Isso, daqui, quando a gente terminar, a gente vem, uma, fechou, duas, fechou, três, permanece. E aí, a gente vai fazer uma espiral assim, subindo. E a perna aqui, o gigado aqui da perna. A terceira vai fazer uma, duas, três, abriu a espiral, novamente do braço. Foi até aí, né? Tá difícil? Se tiver difícil, já deixa aqui nos comentários. Não, mas qualquer coisa é só parar no vídeo, tá bom? Bom, agora o outro eu esqueci que eu estou aqui falando e acabei esquecendo. Depois, quando a gente fez assim com o braço, voltou. E aí, em seguida, a gente vai fazer com a perna. Agora a gente fez aqui, terminou, a gente vai fazer com a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, ombros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vai repetir perna, vai repetir braço, vai repetir pernas e vai repetir ombros. E aí, volta a sequência novamente. É super fácil, super simples. Vamos agora com a música. Qualquer dúvida, é só voltar ao vídeo, tá bom? Vamos agora com a música. É muito bom. Vamos agora com a música. Vai repetir. Vamos agora com a música. O tempo é agora, deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Chegar, o tempo é agora Deixa o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Bo ou, fã é agora, fã é agora Together we finding a rhythm Yeah, right there than the tempo Rocking with the arrow and easy Hear everyone to do dance for The energy I'm feelin' I wanna. I need it Let's put all our troubles away Nothing stopping in the day Cause we in the fire Chega o tempo é agora Deixa o mundo lá fora Sei claro, vem comigo, vambora Se eu posso aqui, evapora Chega, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Sei claro, vem comigo, vambora Se eu posso aqui, evapora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sei claro, vem comigo, vambora Se eu posso aqui, evapora